Olá, professor Alexandre Amoi, do Novo Concurso, Direito Previdenciário, e vim aqui trazer aquela notícia que, obviamente, todos já sabem, mas estão capengando ainda em relação a algumas informações, alguns detalhes para o tão sonhado concurso do INSS. Você, obviamente, busca aquela estabilidade, busca aquela garantia do emprego, para curtir as suas férias, dar aquela descansada, diferente de mim, da iniciativa privada, optei pela privada, estou aqui trabalhando em pleno descanso. Mas, pessoal, vamos lá. Vocês viram que no dia 13 de junho, agora, de 2022, nós tivemos a autorização do concurso para o INSS, com previsão de mil vagas. É um pouco menor do que aquilo que nós imaginávamos, do que aquilo que precisa o INSS, mas são mil vagas, certo? Amui, como é que funcionaria essa questão dessas vagas? Isso depende muito de como serão conduzidos os próximos passos para o concurso, porque aí nós temos as vagas para técnico do seguro social, pode ter aí as suas ramificações, com remuneração que pode variar aí de R$ 4.500, R$ 5.000, até mais ou menos R$ 9.000 e poucos reais, tá? Então, não é nada ruim. O grande detalhe, pessoal, é que após a autorização do concurso, que ocorreu agora, no dia 13 de junho de 2022, nós temos uma média de até seis meses para a publicação do edital. E aí, após publicar o edital, teremos efetivamente a data para a prova para esse concurso de técnico do seguro social. O grande detalhe é, fiquem atentos, porque a banca agora, será formada para escolher a banca examinadora, e isso tem papel fundamental na sua preparação, certo? E para que nós saibamos a data da prova. Por que, pessoal? Esse concurso, com mil vagas, a tendência é que nós tenhamos aí uma média de 40, 50 candidatos por vaga. Amor, isso mesmo, né? Em época de recessão, em época de aumento da inflação, a grande maioria dos brasileiros estão procurando um cargo mais estável, mais garantido, e isso ensejará uma avalanche de inscrições para esse concurso, porque a sua remuneração é boa. E aí, obviamente, pessoal, para de dormir no ponto, né? Para de ficar sonhando. Vamos botar a mão na massa. Se nós temos uma previsão aí de edital dentro dos próximos seis meses e uma prova mais ou menos três meses depois, vocês têm pouco mais de nove meses, dez meses de preparação. E para a quantidade de matéria, só em direito previdenciário, mais direito constitucional, administrativo, raciocínio lógico, português, etc., é muito conteúdo, é muita matéria, e nós não podemos deixar para a última hora. Então, aqui no link da descrição, nós temos o curso focado para o preparatório para técnico do seguro social do novo concurso. Na descrição do vídeo, entra lá, é um curso aprofundado, com material aprofundado, que te preparará adequadamente para esse concurso do NSS. Então, repetindo, entra aqui no link da descrição, curso do novo concurso focado para técnico do seguro social. Já comece a sua preparação para que quando esse edital for publicado, você já tenha uma bagagem adquirida, e aí com a publicação do edital, aí nós vamos afunilar. Aí nós vamos preparar adequadamente, de acordo com a banca, de acordo com tudo que for essencial para a sua aprovação. Belezinha? Então, muito prazer, um abraço. Alexandre Amui, nova concursos, e espero vocês no nosso preparatório. Tchau, tchau.